Pra ir pra praia, esperando outras ruas lindas, gondocas, mas não está chegando ainda Júnior, a garrafa, a garrafa, a garrafa Oi, Brasil Oi, Brasil Nice to meet you Nice to meet you Car Very beautiful day Very beautiful day Olha o sol, tá aqui Meio sol, meio fog Meio sol, meio fog Meio sol, meio luvem Vai estar tranquilo E é isso, hoje tem a parada gay Hoje como a gente é de São Paulo, a gente nem liga pra essa pequena parada gay Essa pequena Little parada gay Mas talvez amanhã a gente dê uma passada lá Parade gay Pride Não, é Parade A gente tava mais sumindo Então beleza, quando eu chegar na praia faço outro vídeo Bye